Quando nós passamos, somos uma pessoa que fez um tratamento de fertilização in vitro, temos uma resposta abaixo do ideal, ou seja, uma má respondedora, mas temos uma reserva ovariana normal, ou, por exemplo, uma de vocês acabou de comentar, teve uma quantidade de folículos grande, mas a quantidade de óvulos que saíram foi pequena. Então também é considerada uma paciente com má resposta. Paciente com reserva ovariana normal, indiferente da idade. Essa paciente, sim, pode optar, por exemplo, por três diferentes opções. Uma, complementar os tipos de hormônios. Por exemplo, usamos hormônios como um gonal, e agora vamos passar por utilizar menopul ou pergoveres, que são hormônios que têm combinações hormonais, porque talvez essa paciente tenha uma sensibilidade menor e precisamos complementar os tipos de hormônios. Então, reserva ovariana normal, posso insistir na fertilização in vitro tradicional? Sim, essa seria uma estratégia, aumentar a dosagem. Eu tive muitos folículos, mas não consegui óvulos. Essa paciente, sim, talvez ela precise mudar o tempo de amadurecimento. O que quer dizer isto? Hoje existem várias maneiras de amadurecer os folículos, e algumas mulheres vão ter uma dificuldade nesse amadurecimento. Quando temos dificuldade, aí se utilizamos ou um período de amadurecimento maior, ou combinação de medicamentos. Como, por exemplo, que se chama trigger, que seria ovidrel complementado com algum outro hormônio. Mas, seu médico vai saber se isto se chama duplo trigger, e se vocês querem saber mais detalhes, pode procurar duplo trigger na fertilização in vitro, e aí vocês irão entender tranquilamente como que funciona isto. Outra dificuldade também, que pode ser melhorada, seria a dosagem. Em alguns casos, o médico acreditou que você iria ter muitos folículos, e ele utilizou uma dosagem menor ao ideal. Isto é frequente? Não. Não é frequente que o médico use uma baixa dosagem, a menos que acreditemos que ela terá um hiperestímulo. Então, isto sim seria um dos pontos importantes. Um, a dosagem. Dois, combinação de hormônios. E três, o trigger, o momento de amadurecimento. Esta seria a chave que teu médico tem que avaliar quando você teve uma má resposta e tem reserva ovariana normal. Que outra possibilidade temos de fazerem mulheres que já fizeram, por exemplo, uma estimulação com dois tipos de medicamento, com altas dosagens, tem reserva ovariana normal, e ainda assim elas não responderam com um número bom. O que vamos fazer? Nós vamos definir para utilizar um outro tipo de combinação, que é o hormônio natural combinado com o hormônio injetável. Aí já saímos das combinações de hormônios injetáveis. Mas fomos para a combinação de hormônio natural. E isto se faz com mínima estimulação, mas a gente chama de Minifive Plus. O que significa hormônio natural? E falamos de plus, porque a gente vai dar, sim, dosagens mais altas, mas queremos combinar aqueles hormônios naturais que a Minifive aproveita principalmente. Ela utiliza comprimidos, e são os comprimidos que farão com que a gente tenha esse aproveitamento do hormônio natural. Quando vamos para a Minifive Plus, é o aproveitamento do hormônio natural, com o uso de comprimidos, utilizamos dosagens um pouco superiores às que usaria uma mulher com mínima reserva ovariana, porque nós queremos aproveitar ao máximo também os folículos dessa paciente com reserva ovariana normal. Chamamos de Minifive Plus, combinando comprimidos e dosagens mais altas de injeções para não perder folículos, que aparentemente poderíamos perder se usamos menos ossagem, ou que estão se perdendo também na fertilização tradicional, por alguma outra causa, que talvez até o tipo de medicamentos possa ser a resposta. Música 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 Música